é isso aí Ronaldo, agora vamos falar um pouquinho do outro lado do clássico do outro lado do confronto de amanhã que é o Fluminense que deve manter o mesmo time pra disputa diante do Flamengo amanhã e o Abel já tem esse time definido diferentemente do Paulo Souza que pode vir a fazer alguma modificação então possivelmente é o mesmo grupo que vai enfrentar o Flamengo né Ronaldo olha bem Fluminense se dá treino hoje à tarde depois concentra pelo que o Abel falou após o jogo mas a coisa às vezes muda pelo que o Abel falou ele mantém a equipe que ganhou de dois a zero na última quarta-feira agora o Nino está recuperado Luiz Henrique está recuperado o Luiz Henrique por exemplo ele está afastado há algum tempo e isso meu caro Alex e você meu caro internauta torcedor tricolor isso aí afeta num jogo decisivo na decisão o cara tem que entrar com tudo tem que entrar com tudo e será que o Luiz Henrique está em condições apesar de que ele recebeu uma pancada pancada é muito melhor não é melhor estou dizendo melhor você comparando com entorce pancada você recupera muito mais rápido do que uma entorce já o o o Nino ele sentiu uma dor muscular preocupante porque é músculo não é então eu não eu não vou arriscar aqui dizendo que ah o Abel vai colocar o Nino e vai colocar o Luiz Henrique porra dois jogadores que estão estavam afastados alguns dias de treinamento eu acho difícil pode ser uma boa opção no banco de reservas não é porque a zaga do Fluminense se portou bem no jogo passado o Manuel fez uma grande partida surpreendeu a todo mundo entendeu então eu acho que o Abel não vai mexer que tomara que ele não invente como ele inventou contra o Paraguai que aí bota o time pra trás e e toma sufoco 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 até sair o gol aí a vaca vai pro brejo e o bezerro vai junto vai tudo junto é importante essa tua colocação Ronaldo eu queria te fazer uma pergunta em cima disso o Fluminense o Abel no caso ele se ele não entrar com o Nino e nem com o Luiz Henrique mas esses jogadores estiverem no banco de reserva pode surgir algum tipo de questionamento da torcida falar assim nesse caso o placar venha a ser um placar adverso ah poxa mas se tivesse entrado com esses jogadores desde o início seria diferente enfim pode surgir esse tipo de questionamento e aí ser colocado tudo em cima do Abel esse possível revés do Flamengo o Alex qualquer que seja o resultado os comentários irão acontecer se for derrota do Fluminense se o Abel tiver por exemplo uma infelicidade de mexer errado essa coisa toda alguém falhar aí porque o torcedor tricolor ele sabe de uma coisa que o time do Flamengo é melhor torcedor do Fluminense sabe que o time do Flamengo é melhor mas ele está confiante em virtude da vantagem que o Fluminense fez no primeiro jogo foi uma vantagem até certo ponto surpreendente ninguém esperava aquilo ninguém poderia ganhar de um a zero mas dois a zero em cima do Flamengo foi um resultado surpreendente foi mas tem que parabenizar o grupo pela vontade pela garra pela determinação entendeu pela atuação do Felipe Melo entendeu que é o rei do cartão amarelo mas ele se impõe ali então se der revés por parte do Flamengo vai a descarga vai toda em cima do treinador porque se o Fluminense perdeu vamos admitir Flamengo meteu três a zero campeão tetracampeão carioca estou terreno das hipóteses ah mas o Flamengo tem um time melhor o Fluminense poderia ter feito isso ah o Abel tinha que jogar um pouco mais fechado olha bem o que eu vou dizer escreva o que eu estou falando quando joga fechado mete em cacete nele quando joga aberto ah não podia tem que jogar fechado entendeu são poucos aqueles que entendem de futebol essa que é a realidade tem muito palpiteiro mas de futebol poucos entendem então o Abel já sabe como é que o Flamengo vai vir o Flamengo vai marcação alta em cima vai tentar logo no início fazer um gol o Fluminense tem que saber segurar isso aí e o Flamengo não pode se desguarnecer não não pode não porque tem o Cano que é goleador eu não sei se vai começar com vai começar com o Bigode mas tem o Arias entendeu que é jogador rápido que deve ficar no banco de reserva mas o Fluminense pode surpreender porque o Iago se projeta também então eu continuo a dizer Flamengo é favorito mas o Fluminense tem uma grande vantagem uma grande vantagem o Ronaldo muito se questionou sobre a falta de sequência do Natan como titular e ou com entradas mais frequentes no time você acredita que o Natan ainda pode contribuir para o Fluminense aliás o Natan pode contribuir para o Fluminense mais do que ele vem contribuindo ou você acredita que o jogador ainda não se encaixou nesse leão ele teve a sua oportunidade não foi bem ele é bom jogador não é mau jogador não é sempre bom deixar claro ah ele veio do campeão brasileiro o Atlético Mineiro campeão não sei de que campeão de tudo aí mas ele era reserva no Atlético ele não era titular então se ele veio com esse esse espírito de ser titular ele não joga mais do que o André ele não joga mais do que o Martinelli não joga então se a gente nota até uma certa um desânimo por parte do Natan porque ele esperava ser titular mas depende do Abel eu volto a dizer mais do que o André que o Martinelli não joga não e não joga mais do que o Igor que o Igor não joga entendeu não joga mais então é sempre bom a gente ele se conscientizar vai treinar forte hein o Iago né eu confundi é do que o Iago ele não joga mais não joga mais do que o Iago não eu falei Igor onde é que tira Igor da cabeça hein tem algum Igor aí eu não sei foi do Igor Julião que fez um gol contra o Flamengo fez um gol de 1 a 0 lembra então ele eu acho que ele bom jogador ele é mas os outros estão fazem melhor e jogam mais do que ele e pra gente dar ainda um giro aqui pelas notícias continuando aqui o Ronaldo o Daniel Gohan tá perguntando Alex pergunta pro Ronaldo se ele gostaria de ver o Fluminense como saf gostaria sinceramente gostaria eu gostaria pelo seguinte porque isso traz uma tranquilidade qual é a tranquilidade já tá o Mário Bitancur desesperado correndo atrás aí pra arrumar dinheiro pra pagar a folha de março ele só pagou fevereiro o grande problema dessas equipes como Fluminense Botafogo Vasco esquece Flamengo foram as administrações passadas você vê que o Botafogo tem um bilhão pra pagar entendeu e o Fluminense tá encontrando certa dificuldade porque os o Abad os que vieram já anteciparam cota de televisão acho que até 2024 até 2024 eles anteciparam cota e nós estamos em 2022 então talvez tenha uma merreca pra receber da emissora que vai que detém os direitos do campeonato brasileiro que também ela tá numa fase negra tá descendo a ladeira também tanto em termos de audiência como financeiramente então a coisa tá meio complicada então eu eu acho seria uma boa mas isso aí quem decide é o conselho assembleia geral é o presidente Fluminense entendeu então se tivesse uma SAF não venderia Luiz Henrique ou venderia não venderia porque vendeu barato no meu modo de entender tá sem som aí Alex meu modo aqui falhou aqui o Ronaldo o Flamengo continua sendo favorito pra essa partida de amanhã continua na minha opinião continua e o torcedor do Fluminense sabe que o time do Flamengo tem que ser respeitado pela qualidade técnica dos jogadores você vê um jogador que entrou aos 15 minutos do segundo tempo mudou toda a cara do Flamengo foi o Arrascaeta Fluminense ficou sem saber o que fazer um jogador apenas que foi o Arrascaeta e outra coisa entrou o Bruno Henrique no lugar do Vitinho e o Bruno Henrique inteiramente fora de forma inteiramente fora de forma será que ele vai render amanhã será que ele começa não jogou nada no jogo passado será que ele começa será que o Paulo vai colocar o Lázaro não sei aí o treinador do Flamengo é um professor pardal ele inventa e faz o que ele quiser